Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site Livecoins com o tema Shiba Inu, cópia de Doge de Coin valoriza 23 mil por cento. Galera, é uma valorização extremamente expressiva. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. O canal aqui é mais a título de manter a gente informado sobre o mercado de criptomoedas. A criptomoeda Shiba Inu, que é inspirada na Doge de Coin, disparou mais de 600% essa semana e 50% nas últimas 24 horas. Apesar da alta, o token não tem fundamentos sólidos e é apontado para o especialista como um golpe. Arthur, você investe em Shiba Inu? Não. Em Doge de Coin? Também não. Mas já cogitei em fazer um investimento em Doge de Coin há um tempo atrás. Se eu me arrependo, não arrependo. Apesar da valorização expressiva em Doge de Coin, eu também estou tendo uma valorização boa nos outros ativos que eu investi. E os outros ativos têm mais fundamentos que o Doge de Coin. Então, como eu faço uma análise fundamentalista e invisto a longo prazo, eu prefiro pegar ativos mais consolidados. Mas não tem problema a pessoa que investe também em Doge de Coin e Shiba Inu. Cada um tem os seus métodos de investir e cada um assume os riscos dos seus investimentos. Normal. Nos últimos 30 dias, o token valorizou mais de 23 mil por cento. Como resultado, a moeda digital que foi criada para se aproveitar da alta popularidade Doge Coin se tornou a 33ª maior criptomoeda do mundo, 33ª maior criptomoeda do mundo. Em termos de valor de mercado, o que é assustador e preocupante. Nós estamos tendo uma onda de vários ativos sem fundamentos, tendo essa expressiva valorização. Eu espero que continue valorizando. Não vejo nenhum problema nisso. O ruim é quando começa a desvalorizar e tem aquele efeito manado e todo mundo começa a realizar o lucro ou o prejuízo. E aí, alguns vão ficar na lona. A alta da moeda digital, obviamente, ofusca o crescimento da Doge de Coin, já que muitas pessoas simplesmente se confundem e compram o token errado. Sem um projeto original, fundamentos sólidos ou o caso de uso correto, o destino da maioria dessas moedas é cair a zero, deixando todos os seus investidores no prejuízo. Então, está aqui, galera. Mas você que investe em Shiba Inu, acredita que o token vai subir, vai estourar as alturas, tenha em mente isso aqui, que o pessoal está alertando. Então, fiquem muito atentos ao mercado. Realmente, o token pode cair a zero quando não tem um fundamento muito sólido. O site da moeda diz que ela foi projetada para ter trilhões de tokens, o que ressalta sua oferta massiva. Há também uma corretora descentralizada chamada ShibaSwap, que ainda não foi lançada, mas não impediu as pessoas de correrem para investir no token. A moeda digital chegou a valorizar 500% em um dia e alcançou a 26ª posição no mercado. Se ela continuar a alta, poderá em breve entrar para a lista de 20 maiores. O que chama a atenção deve ser, provavelmente, o valor do token. Com esse tanto de token no mercado, deve valer centavos. Vamos ver aqui, olha. A gente pode ver o Merck Cap. 23ª, que falou lá. 20ª. Shiba Inu. Shiba Inu. 23ª. É aí, ó. Zero de lixo. Muito barato. Já teve uma queda e uma correção de 12%, mas muito barato. Muito barato mesmo. Esse meio aqui tá... Vixe, Maria, é token demais. Por isso que ela é barata, né? Eu já acho... O XRP é o ativo que eu invisto. Lembrando, não é recomendação nem de compra nem de venda, gente. Mas é o ativo que eu invisto que tem mais... Não, mentira. Mentira, não é o XRP, não. Eu falei um mês atrás aí que eu investi em um ativo, deixar uma parcela de risco em outro ativo, que é a Holochain, né? O token HOT. É o ativo que tem mais token no mercado, né? 1.184 bilhões de tokens, se não me engano. Então tá aí o preço que... O preço é muito atraente, né? Com 100 reais você compra muito a Shiba Inu. A moeda digital chegou a valorizar aqui. Isso é importante lembrar, no entanto, que assim como o Dogecoin, a tal Shiba não tem utilidade além do aspecto especulativo. Ao contrário da Doge, porém, a moeda não é chamada por Elon Musk, né? Então pode ser que... Como o Elon Musk parece que gosta de brincar com esse Shiba Inu, né? Pode ser que a Gorinha comece a digitar também Shiba Inu e o token dispara. Pode ser. Não tô falando que isso vai acontecer, hein, galera? Além disso, o Doge foi criado como uma piada e acabou se tornando algo mais sério. Mas a Shiba aparentemente foi criada como um golpe. Ela tem o objetivo de atrair o dinheiro dos investidores do Dogecoin e depois sumir. Pelo menos é o que dizem os especialistas. Então você que investe em Shiba Inu, fiquem atentos aí. Eu não sei, eu não sou especialista nessa área. Eu não costumo investir nesse tipo de ativo. Tem gente que se arrisca e se dá muito bem. Então você que gosta de se arriscar, fiquem atentos aí. Vitale que tem 500 bilhões de Shiba, né? É o criador da Ethereum. Vitale que é o criador da Ethereum, segunda criptomoeda mais importante do mundo. É o maior detentor da nova criptomoeda meme, né? Com 505 bilhões de Shiba. Cerca de 8 bilhões de dólares no preço atual. Uma baleia, né? Um monstro. Um Godzilla aí da Shiba. Quem fez a revelação foi o grupo War on Rug, né? Que analisou o projeto para descobrir falhas na rede ou a chance dele ser um golpe. Segundo dizem Vitale que nada tem a ver com o Shiba. Ele tem uma carteira pública e os desenvolvedores da moeda simplesmente enviaram 50% do suprimento ativo para ele. É estranho. É engraçado. Então, isso pode ser um alerta, já que o envio da moeda para Vitale que pode ser uma estratégia de tentar endosar o projeto. Né lá, o dono da Ethereum tem, né? Parece que o projeto é bem sério. Pode ser. Ao responder-se Vitale que poderia ser o criador do token Shiba, o grupo é conhecido por denunciar golpes afirmou que não. Entre aspas. Por que ele faria isso? Certamente não. Não há incentivo para ele manchar sua reputação por 200 Ethers, né? É verdade. O cara é bilionário com a Ethereum. Para alguns especialistas do mercado da moeda é sim um golpe que vai deixar seus investidores no prejuízo. Fiquem atentos, galera. Eu costumo trazer esse tipo de notícia para o canal porque realmente a intenção aqui é manter vocês informados. Eu não quero incentivar ninguém a investir nenhum token, nem até eu falo nos meus vídeos, né? Que não é recomendação nem de compra nem de venda. Você faz o que você bem entende. Só peço para que analise os projetos, estude, vê quem são os CEOs, quantas moedas tem no mercado, se é descentralizado ou não. Você tem que fazer sua parte nos investimentos. A gente já estudando, já tem sério risco de levar um prejuízo. Não estudando o mercado como um todo, já era. A chance de tomar um prejuízo é maior ainda. E nem tudo são flores, nem tudo são flores no mercado. De acordo com uma postagem no grupo Crypto Moonshot, é especializado em análise de moedas. Os desenvolvedores da SHIB estão manipulando o preço do ativo para atrair cada vez mais investidores. Eles afirmam também que em uma eventual queda, os detentores do ativo não conseguiram vender suas moedas, já que não haverá liquidez suficiente. A SHIB lembra a situação dos ICOs no final de 2017, onde um grande número de novas criptomoedas de pequenas capitalizações ganharam a tensão de investidores, às vezes sem motivo. Isso aqui é bem comum, né? Tem uma notícia aqui no canal que chama golpe. Vou deixar aí em cima para vocês verem o que aconteceu. Na época, as enormes altas de moedas acabaram mal, com a maior delas indo a zero em pouco tempo. E pode acontecer de novo, gente. Pode acontecer de novo mesmo. Nós temos aí mais de 9.500 criptomoedas no mercado. Já falei isso em vários vídeos. Não são todas que irão vingar. Investir em um ativo piada, sem fundamentos e sem projeto sólido, portanto, pode ser considerado um investimento de altíssimo risco e não é recomendado. Então, está aí um alerta para vocês que investem em SHIB. Não estou falando para você investir ou deixar de investir. Só quero que você se mantenha informado sobre o ativo. Então, está aí o alerta, a notícia. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante. Muito obrigado mesmo. Um abraço e até a próxima.